Olá, eu sou a Rosiane de Mello, sou fundadora da Multidom Educação Inclusiva, falo aqui do Rio de Janeiro, onde o nosso projeto acontece na comunidade do Rio das Pedras. A Multidom começou lá em 2018, quando eu tive uma inquietude junto ao meu filho, quando ele começou na educação infantil, e nós tivemos um encontro com uma criança que estava com suspeita do transtorno do espectro autista. A partir dessa experiência que nós vivenciamos, eu pude me colocar no lugar daquela mãe e entender de que forma eu poderia, como a mãe de uma criança que não tem deficiência, de que forma eu poderia contribuir para que a inclusão de verdade acontecesse naquele momento que o meu filho vivia na escola. Então, a partir dos diálogos que eu comecei a travar com o meu filho, eu comecei a identificar oportunidades de como eu conseguiria atingir outras mães que também estivessem passando por essa situação e não soubessem orientar os seus filhos de como acolher, de como trazer para perto as crianças com deficiência. Então, em 2018, eu levei esse projeto para uma empresa que trabalha aqui no Rio de Janeiro com um curso de empreendedorismo, e lá nós iniciamos a modelagem do negócio, a modelagem de como o nosso projeto iria atuar, de que forma ele chegaria até as famílias, e a partir desse entendimento, que a gente começou a adquirir esse entendimento, essa sabedoria, nós começamos a conversar com essas famílias e entender de que forma a multidão poderia contribuir para a consolidação da inclusão. Então, a partir desses diálogos com essas famílias, identificamos, dentre muitas pesquisas, que o maior desafio que elas tinham não era, de fato, lidar com a deficiência do seu filho, mas era lidar com a inclusão do seu filho. Como essa inclusão causava uma dor muito maior do que todas as barreiras, do que todos os desafios que ela teria que enfrentar diante daquela deficiência do seu filho. Então, a partir desse entendimento, a multidão começou a ter uma modelagem para trabalhar a inclusão com as crianças sem deficiência. Então, a gente utiliza uma metodologia que se chama a inclusão reversa, onde nós trabalhamos conceitos e práticas para a inclusão, junto com essas crianças que não têm deficiência. E o nosso trabalho acontece lá na Comunidade do Rio das Pedras, no ED, Clarice e Espectro. E o ano de 2020 estava com muitos planos, todos nós estávamos com muitos planos, mas fomos interrompidos com a pandemia. E aí chegou a minha participação aqui no Labico. E como isso aconteceu? Diante da paralisação das nossas aulas, que acontecem lá no ED, onde nós levamos para aquelas 300 crianças matriculadas o ensino da língua brasileira de sinais e diálogos para a inclusão e cidadania, através das confeções de histórias, onde nós utilizamos personagens de pano que representam as crianças com deficiência para ter esse diálogo com essas crianças que não têm a deficiência e conseguir produzir nela a sensibilidade, conseguir produzir nela a empatia, de que aquele amiguinho que tem a deficiência também precisa participar das atividades, das festividades. Então, a gente consegue promover essa consolidação da inclusão. Então, como as nossas atividades foram paralisadas por conta da pandemia, nós precisamos encontrar outro propósito para que o nosso trabalho não fosse interrompido, não ficasse parado. Então, junto àquelas famílias que já havíamos conversado, que já faziam parte do nosso processo de entendimento de como a multidão alcança as famílias, nós identificamos que havia uma grande escassez de recursos de acessibilidade para as crianças com deficiência. Muitas escolas não estavam conseguindo repassar esses conteúdos para as famílias, então nós nos propomos a elaborar um e-book de alfabetização e letramento para que essas crianças pudessem ter acesso ao básico durante a pandemia. Então, foi aí que nós chegamos até o Laboratório de Inovação aqui da UFRJ, o LabIC, que nos recebeu, que nos acolheu, e dentro do laboratório a gente tem conseguido, junto aos colaboradores, junto à equipe, formar uma orientação pedagógica muito forte para que o nosso trabalho não seja baseado apenas em achismo, mas que seja baseado na necessidade real de uma criança, de que forma pedagogicamente a gente pode alcançar essa criança, como esse trabalho é desenvolvido dentro de um e-book, que vai ser disponibilizado de forma gratuita, porque o nosso intuito não é, nesse momento, fazer uma venda que dificulte as famílias a ter acesso ao conteúdo. Na verdade, a gente deseja que esse conteúdo seja distribuído de forma gratuita para que, além da dificuldade de você ter o acesso à internet, essa família não tenha uma dificuldade de um impeditivo financeiro de ter acesso ao material. Então, o nosso projeto, dentro do LabIC, é desenvolver esse e-book de alfabetização e letramento para crianças com deficiência. E esse mesmo material, ele pode ser utilizado também pelas crianças sem deficiência, é um material didático, pedagógico, com atividades e treinamentos para que a criança consiga desenvolver suas atividades dentro do processo de alfabetização e letramento, que é um processo extremamente difícil para a criança, onde ela está tendo uma transição do seu momento bebê, do seu momento criança, e ela começa agora a ter que aprender a ler, a escrever, e a gente entende que crianças com deficiência precisam de recursos com acessibilidade de acordo com a sua necessidade. Por isso, a gente vai apresentar para as famílias o e-book na Língua Brasileira de Sinais, também o e-book em braile, e-book com letras ampliadas e e-books que possam servir de entendimento e facilitação do entendimento para crianças com deficiências intelectuais. Então, é um trabalho que estamos realizando com muita seriedade, com muito compromisso, junto com o Labique, junto aos colaboradores que chegaram até nós de forma muito voluntária, e isso tem sido uma experiência incrível, e a gente espera e deseja que, de fato, a gente consiga entregar o material com muita qualidade para essas famílias. e aí Legenda Adriana Zanotto